Eu vou responder essa primeira parte da pergunta, porque é que ele perdeu a eleição. Eu não vou nem tratar, Vera, dessa questão de urnas eletrônicas. Mas faço aqui uma ressalva, enquanto o TSE vão colocar algumas camadas a mais de segurança e transparência, sempre vai ter gente desconfiando o resultado das urnas, mas não quero tratar disso. Ficou muito claro para todo mundo que ele pesou muito mais a favor de um lado do que do outro. Você vai lembrar que a gente foi censurado de falar muitas verdades sobre o Lula. Ah, não pode falar que o Lula é ex-presidiário, não pode falar que o governo do PT fez o que fez com a Petrobras, com Furnas, que é tudo fake news, é tudo discurso de ódio. A gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com os ditadores. Mas e as medidas aprovadas no Congresso não pesaram ao contrário? A gente não podia falar um monte, foi censurado de falar um monte de coisa. E grande parte das propagandas eleitorais nossas não foi ao ar, coincidentemente, na região Nordeste, muitos eleitores teriam estado mais atentos e votado em Jair Bolsonaro.